CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Dez horas e treze minutos. Vamos destacar hoje como saúde. Também a gente tem aí o mês de setembro várias referências para a gente tomar consciência e claro conhecer mais. Temos o setembro amarelo que é para a questão do suicídio e também temos o setembro dourado. Sabe o que significa? Significa conhecimento sobre o câncer infanto juvenil. Então e isso tem dados aí bastante preocupantes com o avanço da doença entre as crianças e também os jovens e para conscientizar a população sobre a importância né? De saber mais se informar e claro começar um tratamento quanto antes possível a partir de hoje dia catorze até o dia dezessete de setembro tem uma semana especial de lives com especialistas em câncer e infanto juvenil e também todo tratamento e suporte necessários para esse período tão delicado mas que com informação pode ficar muito mais tranquilo e sobre esse assunto nós vamos conversar com a Regina Filipini que é gestora de convênios da AACC de Mato Grosso do Sul. Regina muito bom dia seja bem-vinda à Rádio Olá bom dia Ginez bom dia a todos Setembro Dourado é um assunto pouco conversado ainda né? Exato. O câncer infantil juvenil ainda é um pouco falado pela população tudo muito novo né Ginez e e aí as pessoas ainda além do tabu né que se existe em volta ao câncer na criança e no adolescente é um pouco mais ainda porque a gente pouco imagina que uma criança ou adolescente possa ter câncer eh assim como um adulto né? Então a gente inclusive inclusive eu tô com informações aqui repassadas pela própria AACC eh que estima-se que a cada triênio né vamos pensar aí dois mil e vinte a dois mil e vinte e dois sejam diagnosticados no Brasil oito mil quatrocentos e sessenta novos casos de câncer infanto juvenil ou seja é um número considerável que a gente precisa ter essa informação né? Exatamente até porque o câncer eh infanto juvenil ele é a primeira causa de morte por por doença eh nas crianças e aí e adolescentes e aí quando a gente fala é de um a dezenove anos né? Então a gente tem que se considerar aí que ela é uma doença rara mas ainda é a doença que mais mata no Brasil o perdendo aí apenas para as causas eh como acidentes e e outras coisas né? Então ele é preocupante mas a gente tem a boa notícia que quando se faz o diagnóstico precoce a gente tem oitenta por cento de chance de cura pra essa doença sem ter maiores sequelas pra essa criança né? Ou seja ela vai manter a qualidade de vida dela e seguir vida normal como qualquer criança. Isso é importante isso é importante. Inclusive essa eh essa sequência de lives é em parceria com o CETOI né? Que é o Centro de Tratamento de Oncologia Infantil. Me fala um pouquinho Regina como que vai como que vocês organizaram essas lives? O o o o que que é prioridade pra vocês tá debatendo de hoje até eh ao longo da semana até o dia dezessete? Isso primeiro a gente vai começar explicando o que é o setembro dourado né? Eh por que setembro, por que dourado né? E a gente sempre diz que é dourado porque as nossas crianças valem ouro e aí eh a gente vai explicar um pouco sobre isso, nós vamos eh dizer quais são os principais sinais sintomas, eles são muito comuns a outras doenças acometidas na faixa etária né? Entre um e dezenove anos, então a gente precisa pensar em câncer e não somente pensar em outras doenças e fazer um movimento contrário, primeiro a gente pensa no câncer, eliminando essa possibilidade aí sim a gente investiga outras doenças, porque sendo o câncer uma doença eh que é rápida e ela necessita de um tratamento imediato, então as pessoas precisam conversar sobre esses sinais, sintomas, porque na criança e no adolescente não existem exames preventivos, como a gente vê aí no câncer no adulto né? Nas mulheres, nos homens, na criança e no adolescente não, nós precisamos reconhecer os sinais e sintomas e lembrar que ele também pode ser câncer e não só as outras doenças, então a gente vai conversar com o ecologista pediátrico vai dizer quais são os sinais e sintomas e é uma maneira não da gente amedrontar a população, mas fornecer conhecimento pra população pra que ela fique atenta e possa ajudar a sua criança e o seu adolescente. Exatamente. É, e a gente vai falar também um pouco desse acompanhamento, porque a gente tem que acompanhar não só a criança, a gente tem que acompanhar a família toda, né? Porque a criança, ela precisa de um acompanhamento familiar por ser menor de idade e aí a gente entra com todos os profissionais que acompanham essa família ao longo do tratamento, tem-se os direitos que a gente precisa garantir que essa criança tenha esses direitos pra que ela usufrui, assim como a família e todo o suporte que a CCMS dá não só para a família, mas também ao tratamento, né? Junto ao CETOI, aonde somos parceiros, o CETOI, ele é o único centro de referência no estado, a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam esse centro de tratamento, saibam que em Mato Grosso do Sul existe um tratamento eficaz para o câncer infantil juvenil, aonde a gente tem um índice de cura de quase setenta por cento que acompanha aí os mesmos índices dos grandes centros. Então essa semana o que a gente quer mesmo é conscientizar, conversar sobre isso, desmistificar o câncer infantil juvenil, ele tem cura, há possibilidade disso e a população precisa entender que além de reconhecer esses sinais de sintomas, ela precisa procurar o especialista o quanto antes para que a sua criança tenha a oportunidade de cura e levar aí uma vida saudável. Vamos detalhar aqui então, são quatro lives, a primeira acontece hoje, às dezesseis horas, né, com o tema, o que é setembro dourado, a outra amanhã, dia quinze, né, também às dezesseis horas, o trabalho voluntário e sua missão. A gente sabe que o quanto o trabalho voluntário ajuda, né, no combate ao câncer, depois na quarta-feira vai ser meia hora mais cedo, às quinze e trinta, a importância do diagnóstico precoce no tratamento do câncer infantil e na quinta-feira também às dezesseis horas, cuidados com os assistidos durante a pandemia. Lembrando que todas as lives serão transmitidas pelo Instagram da ACCMS no horário de Mato Grosso do Sul. Então, não precisa fazer inscrição, é bem simples, é bem fácil, é só que quem não, quem não tem ainda, quem não segue a ACC, é arroba a ACC underline MS, já vai ter a busca ali, já vai achar o Instagram da ACC e são quatro lives, então, só na quarta, que é um pouquinho mais cedo, quinze e trinta, mas todas as dezesseis horas, trazendo essas informações. E quando a gente fala de informação, Regina, pro pai, pra mãe ou pras pessoas que querem entender, né, um pouco mais sobre o câncer infanto-juvenil, saber, no caso de criança, é, há algum indicativo que a criança possa ter algum problema, ou quando que eu tenho que levar o meu filho, o meu sobrinho, enfim, pra fazer algum exame, quando que que eu preciso fazer alguma coisa pra diagnosticar isso? A gente tem os principais sinais e sintomas, né, que são assim, são vários, mas os principais que a gente costuma ficar mais atento, primeiro a perda de peso, sem nenhum motivo aparente, né, então isso a gente tem que ficar atento, a palidez inexplicada, de repente essa criança se apresenta mancha pálida, né, apática, sem querer brincar muito, isso a gente tem que dar uma atenção especial, manchas roxas pelo corpo, né, sem ter batido, sem ter caído, de repente essa criança aparece com manchas roxas, nem sempre nos locais, assim, que normalmente as crianças apresentam, né, em lugares que não se bate, e isso a gente precisa cuidar, a febre, sem nenhuma causa aparente, a criança não tá doente, a criança não tem nada, mas ela tem febre todo dia, a gente tem que dar uma olhada, vômitos acompanhados de dor de cabeça, diminuição da visão, a perda de equilíbrio, isso também pode ser algum tumor, dores nos ossos, nas juntas, que às vezes é confundido como a dor do crescimento nessa fase, né, então a dor do crescimento pode não ser isso, pode ser câncer, é um carocinho que aparece em qualquer parte do corpo, né, pode ser na barriga, pode ser no pescoço, então a gente tem que ficar atento para esses carocinhos que aparecem, o crescimento do olho, né, ele pode estar acompanhado de repente a mão noxa roxa, às vezes até se confunde, né, a criança sofreu uma queda ou sofreu algum abuso e quando a gente vai ver isso é um câncer que está cometido ali. Então esses são os principais sinais sintomas que a gente costuma ficar mais atento, né, é claro que ele vem associado e aí a gente sabe que eles são sinais sintomas comuns na infância, mas a gente precisa ficar atento e fazer os exames junto ao pediatra ou junto ao médico de saúde da família, né, na unidade de saúde e havendo alguma alteração nos exames a gente tem que procurar o especialista para uma investigação mais aprofundada e mais direcionada ao câncer infantil juvenil. Então ao perceber esses sintomas a primeira atitude a se tomar é levar ao médico, né, ou ao pediatra ou a sua unidade de saúde mais próxima para que aí sim o médico façam alguns exames básicos e a partir daí faça os encaminhamentos que é muito simples, não há filha de espera, é só entrar em contato com a ACC ou com o setor e o centro de tratamento aonde essa criança será encaminhada e aí para um diagnóstico propriamente disso. Eu conversei com a Regina Filipini que falou sobre as lives, são quatro lives e também trouxe informações importantes do diagnóstico do câncer infantil juvenil. Regina, obrigado pela entrevista aqui na Rádio CBN e sucesso com as lives levando muita informação aí para todos que têm interesse. Obrigada Ednes, quero agradecer ao Grupo CBN por essa abertura, né, e que a população nos acompanhe, assista, entra no site do ACCMS, converse mais sobre isso e saiba um pouco mais sobre o câncer infantil juvenil para a gente aumentar ainda mais os índices de cura das nossas crianças e adolescente. Ok, muito obrigado e bom dia. Igualmente. Dez horas e vinte e seis minutos agora. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande. A construtora acima das expectativas.